Bom, vamos fazer o centenário de Machado de Assis. Tem várias maneiras de você abordar esse tipo de efeméride, uma data significativa, uma data solene. O centenário pode ser menos solene. Eu acho que a nossa cultura tem essa tradição. As notícias de hoje seriam uma rica fonte de inspiração para as crônicas de Machado de Assis. E sobre as vacinas? A vacina não se deve limitar ao corpo. É preciso aplicá-la à alma e aos costumes, começando na palavra e acabando no governo dos homens. Esses textos têm mais de um século, mas parece que foram escritos hoje. O Machado está na moda, está no canon do passado, e está nas possibilidades do futuro. O Machado, cem anos depois, mostra como ele estava atual. Ele criticava com humor a política. E que ele teve uma mestria fantástica, usar isso em trabalhar essa humanidade. O Machado de Assis não é prisioneiro nem do seu país, nem do seu século. Ele é um homem do mundo e um homem do século XXI também. Então, vamos lá. O Machado de Assis não é prinde. O Machado de Assis não é pronta. O que é isso?